Bom, família, bom domingão aí pra vocês, como vocês estão? Eu tô cansado e daqui a pouco aí trago uma novidade pra vocês aqui, tô muito feliz, tô terminando de arrumar a casa, vocês vão gostar. Fala, família, desculpa a demora, era as três, né? Né, cara? Né, carinha? Era as três, atrasou, mas chegou, ó. Ih, pessoal. Cheguei, hein? Tá andando ele. Quer saber de papo? Vem cá, cara, você é pequeno ainda, vem cá. Não tem jeito. Não tem mais adversário, tem um vítima. Que isso?